Olha, e uma clínica de próteses dentárias fechou as portas em Belo Horizonte. O local funcionava há 14 anos e deixou pacientes com tratamentos interrompidos pela metade. O medo de quem já pagou altos valores por um dente novo é de calote. Vamos ver. As duas mulheres pareciam não acreditar que a clínica estava de portas fechadas. Meu Deus! Conceição estava indignada. Em fevereiro, ela fechou um contrato com a empresa para colocar uma prótese dentária. Pagou R$ 9 mil. Eu cheguei a fazer um raio-x e uma limpeza. Ela diz que achou estranho o tratamento só ter sido agendado para julho. Estava demorando muito o período que eles estavam marcando comigo. Mas aí eu estava aguardando o mês de julho para me fazer o meu implante. Elizabeth pagou R$ 4 mil pelo tratamento da irmã. Ela é cadeirante e o custo de vida dela é alto. E eu preciso que alguém resolva, complete esse trabalho que já foi iniciado. A clínica funcionava neste local, na Avenida do Contorno, na região da Savasse. Os clientes contam que foram surpreendidos com a notícia de que a empresa havia fechado. Sem acreditar, muitos vieram até aqui e encontraram um local assim, de portas fechadas. Até o registro do profissional responsável pela clínica foi retirado do vidro. A senhora tinha atendimento marcado? Não. Eu estava vindo para tirar ponto. Era no plantão. Não estava marcada. Eu fiz uma cirurgia na quinta-feira passada. Sete dias eu tinha que voltar para tirar os pontos. Aí foi surpreendida. É. Chocada. Em um comunicado oficial, a clínica odontológica Arcata informou que encerrou as atividades por causa de problemas com as finanças durante a pandemia e não conseguiu se reerguer. A Arcata ainda pediu que clientes entrassem em contato para suspensão de pagamentos e parcelamentos. Agora que eu comecei o tratamento, você está entendendo? Esta semana passada que eu extraí os dentes para poder vir dar início. Aí acontece isso que acontece. Fechou aí, eles mandaram uma mensagem para o meu neto e a gente disse que não. Você entendeu ontem? Veio para conferir mesmo. Hoje eu vim para conferir. Os pacientes têm medo de perder o tratamento. Posso ficar prejudicado com isso, porque tem um tempo certo para começar e terminar. E é realmente aí mais preocupante, né? Os clientes procuraram uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Eu vou fazer um boletim de ocorrência para poder suçar os cheques e resolver toda a situação. Eu espero que eles me devolvem dinheiro, né? Que a gente luta com muita dificuldade para ganhar um dinheirinho e fazer um tratamento, porque o meu tratamento é necessário. Eu estou com perda óssea. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Privada pede que os funcionários procurem o órgão para que providências sejam tomadas. O sindicato foi pego de surpresa com a sociedade e os pacientes dessa clínica. E como os pacientes estão sem atendimento e com o seu atendimento atrasado, creio nós que também os trabalhadores precisam de estar resguardando os seus direitos. Vamos lá. Nós procuramos a polícia. A polícia civil informou que os fatos estão em análise na delegacia especializada em defesa do consumidor e pediu que todos os clientes lesados pela clínica Arcata compareçam na delegacia na rua Martim de Carvalho, 94, bairro Santo Agostinho, em BH. Isso para registro da ocorrência. Documentos, extratos de pagamentos, mensagens ou e-mails devem ser apresentados para juntar no trabalho investigativo, tá? Documentos, extratos de pagamentos, mensagens ou e-mails